Deixa eu pular aqui com a co... Eita, pô, fodeu. Ah, não! Socorro! E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge e estou aqui com um jogo um pouco diferente chamado Mirror's Edge. Gostaria de agradecer ao Matheus Vinícius, também Matvin Plays, que ele me presenteou com esse jogo. É um jogo bem interessante. Deixa eu pegar aqui... Vou botar aqui só pra mostrar a parte de treinamento, ó. A menina sendo bulinada ali. Enfim, esse jogo é um jogo estilo... Como se fosse um parkour na vera. Então, um parkour normal, o cara sai pulando banco, pulando parede, essas coisas. Aqui é pular prédios, cai e morreu. Então, a história é interessante, mas o principal é você aprender... Ah, eu botei aqui o treino pra aprender alguns comandos, mas... São coisas interessantes que eu imagino que quem faz parkour deve achar fantástico aí. O que é isso? Ah, aqui, ok. Só tem uma coisa um pouco estranha no meu controle. O controle configurou automaticamente, tá? Estou jogando pelo Steam. Apertando pra baixo, ele vai pra frente. E pra frente, ele vai pra trás. Jogando um teclado, não tem isso, mas... Mesmo assim, dá pra acostumar. Moleque correndo, é... Apertar aqui o pulo, vamos lá. Olha. Isso, rapaz, olha. Aí tem várias coisinhas aqui que parecem até que ele joga de celular e você sai correndo que nem um doido, né? Mas... Aqui é mais pra você aprender os comandos. Eu realmente quero mostrar aqui. Porque, por exemplo, aqui eu estou em vista de primeira pessoa, tudo certo. Só que tem uma menina ali que vai me mostrar o que é pra eu fazer. Então, você vendo... Ela fazendo, você imagina melhor o que vai acontecer. Então, por isso que vamos jogar aqui esse tutorial. Olha aqui, ó. Olha ela correndo ali. Ó. Pulo basicão. Ok. Escalar. Sem muito problema. Vamos seguir a Celeste. Eu faço rolamento, meu brother. É, sou ninja guide. Aí você vê. Esse jogo, ele... Ó. Essa corridinha, essa corridinha é piece of pass, hein? Vamos lá. Opa. Corridinha, eu nem vi o que ela fez. Acho que foi isso aqui mesmo. Olha. Toma. Eu sou profissional. E agora? Ih, rapaz, esse equilíbrio está meio estranho. Deixa eu pular aqui só pra ver o que acontece se eu cair na... Ué, ué, ué. Pai atenção, pai atenção. Ah. Vamos morrer. No jogo normal, parece... Como se fosse barulho de... Os quebrando e tudo, é. Aqui no treinamento, acho que é só... O Neobalance. Opa, aqui se vira automaticamente. Beleza. Eu não sou Neobalance, não. Acho que é isso aqui. Opa, caí. Ah. Se fodeu de novo. Vamos lá, galera. Aí a gente joga com essa chinesinha. Gostosona. Esse jogo... Opa, 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 opa. Esse jogo, ele é extremamente legal. A história, ele vai puxando. Não vou falar nada da história. Mas a história é intrigante. Você não sabe o que vai acontecendo. E vai querendo cada vez mais avançar pra descobrir qual é o próximo passo. Essa parte aqui é meio complicada. Olha, isso aí. É uns lances até que lembram um pouco Tomb Raider, né? Umas coisas de escalada, mais ou menos nesse estilo. Olha, moleque, fez umas coisas meio loucas. Na dúvida, sempre siga a coisa vermelha, né? Quando tiver vermelha aí, você procura pra ir. É estranho, né? Mas bora. Vamos lá. Pode ir pro lado também, olhar do lado. Mas tudo bem. Segura. Levanta, moleque. Desde preguiça. Desde preguiça. Eita! Esqueci, olha. Segurei pra frente, ele foi pra trás. Que merda. Onde é que eu tô? Peraí, onde é que eu tô? Ah, já subi. O que é isso aqui? Um colchãozinho? Ah, suba. Subi não? Então, é pra ir pra algum lado, né? Tá, vamos tentar pelo... Eu não tô conseguindo ver aqui. Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Então, vamos pelo outro lado. Vamos rodear esse negócio aqui. Pra ver se vai dar certo. Aqui no treinamento tá de boa, mas... Eu tô jogando nele também, porque... Tem uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com todo mundo. É... Esquema de tontura, cara. Esse tipo de jogo dá isso em... Olha só. Nessa fase de treinamento não dá não, mas... Depois, meu amigo. É uma estrutura que não é tipo... Eita, frescura. Eu acho que é frescura mesmo, mas... É... O que você sente é basicamente... Olha, a mulher tá na doideira ali. Suando frio. E você fica numa dúvida se você quer vomitar ou desmaiar. Então, essa dúvida tá na sua cabeça. Não sabe o que você quer. Então, é estranho isso. Vamos lá. Vira pro outro lado. Eita, esqueci. É que você tem que correr de Prince of Pessas, virar... E pular. É meio rápido. Opa! Que legal. Parou de funcionar. Pera aí, já volto. Pronto, cheguei nessa parte de novo aqui. Vamos tentar. Travou ali, é porque eu tô em modo janela. Que, na verdade, o jogo não deixa botar modo janela. Mas é a única forma que eu consegui pra poder gravar, tá? Então, fiz uma gambiarra, peguei uns arquivos aí, enfim. E eu acho que vai dar certo. Não sei, espero. Pronto, agora foi. Vamos lá, subindo. Aqui a gente tem que ir bem na... No cantinho. Cadê? Como é que... Agora. Olha lá, cuidado. Aqui esse jogo é legal pra quem, sei lá, teria vontade de pular de um prédio e não quer morrer. Então, de vez em quando você pula só pra... Vai logo, minha filha. Vai, agiliza aí o processo. Olha o que é que é essa... Essa parte aqui, eu morri pouquinho. Vamos descobrir esse negócio. Você tem que cair exatamente ali. Aí eu caio depois, ela é endoida. E às vezes você não sabe direito qual o botão apertar. Porque eu tô no controle aqui. Não é controle do Xbox, não tá aparecendo. LB, L, R, B, sei lá. Aparece umas coisas que eu não sei direito o que é. Opa, me virei. Já não foi bom isso aqui. Vamos lá. Vou botar o pontinho certo ali. Agora vai. Solta, 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 solta. Morri. Ah, entendi. Às vezes é foda que você tem que ficar assistindo a mulher fazer um negócio, tá? Vá. Mas eu tô justamente esse modo pra você ver o que seria, o que você poderia imaginar da mulher fazendo, né? Vamos lá, chinesinha. Você é foda. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Oxi. Ah, tá. Uh, quase não deu, né? Quase não deu. Vamos lá. Tem a parte tensa que tem polícia atrás. Então você tem que sair correndo, o pessoal atirando. Aí às vezes você não sabe o que ir. Aqui eu tenho que ir... O que é isso aqui pra fazer agora? Eu não sei. Ah. Eita, droga. É. Eu tenho que correr e cair e apertar o botão... Droga. É... Que tem esse daqui que faz a rasteira, que você abaixa, né? Eu tenho que apertar pouco antes de cair pra fazer o rolamento, que eu fiz até mais cedo. Tem que pegar o time, ó. Fiz o rolamento. É, agora não deu, ó. Aqui a gente... Eita, eu tenho que ir na escada. Eu sou ignorante, sou normal. Beleza. Aqui eu acho que é só pular, né? Ok. Onde é que tá aquela menininha? Aqui. Agora essa parte é boa. Essa parte é trocar tapa. Porque ela troca tapa, rouba arma, tira. E tem o modo Focus aí, que eu lembro. Acho que é no Matrix. Um jogo mais antigo do Matrix. E faz aquele... Fica mais lento, né? Vamos dar um burro nessa vaca. Hum, o que é que você vai fazer comigo aí, abaixada? Toma, me morro. Que é isso? LB é... Ah, pular. Ah, entendi. Pular é legal. Vamos lá. Tomar a voadora. Segurar a LT, que é esse. E... Ah, já sei. Vamos aqui. Uhul. Isso é rasteira. Eita. Vamos. Oxe, eu desarmo você agora. Vamos lá. Sai. Isso aí, meu brother. É assim que se tira. Não funciona atirando, né? Tá, beleza. Desculpa. Desculpa. Só um treinamento. Mas eu tinha matado você, Galega. Tá. E joga a arma. De frente, de frente. Aqui, de frente eu faço assim, rapaz. É assim que se faz. Mas tem um modo Focus também que você pode fazer. Eu acho que não vai mostrar o modo Focus. É. Ó. Você vê lentamente e você... Ainda dá um tapa na cabeça. Você tem... É. O modo Focus pode usar pra qualquer coisa. Pra pular, pra correr, pra dar murro melhor. Ok. Isso é suficiente de treinamento, senhoras e senhores. Tem que entrar no real. Eu queria... Eu queria trocar a tapa. Faith. Deixe-me saber quando você está pronto para ir. Tô pronto, tô pronto. Passa embora. Meu nome é Fé. Detalhe, né? Eu completei. Ahm... O foda é isso. É que eu me confundo, porque... Tá. Deixa eu botar aqui. Ahm... Deixa eu botar prólogo. Não. Vamos botar essa parte aqui, que já tá no... Num ponto pra... Pra correr pra doideira. Então aqui vocês vão ver um pouco... Essa doideira. Eu não sei por que dá isso em mim. Essa bagaceira de... Tontura. Depois eu vou até pesquisar isso aqui. Onde é que eu tô? Não sei nem o que é pra eu fazer aqui. Vamos embora. Na dúvida eu procuro um negócio vermelho pra... Subir e escalar. Deixa eu pular aqui. Eita, pô, fodeu. Ah, não! Socorro! Viu o barulhinho, né? Percebeu. Ah, tem um local aqui. Não vi isso aqui. Beleza. Eita, 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 eita. Ah, tá. Ok. Menos mal. Vamos aqui. Cuidado, minha filha. Você parece que é maluca. Não sabe que se cair morre. Vamos lá. Isso é coisa de doido, esse negócio. Olha, tem um negócio vermelho ali. Vamos pra lá. Eita! Eu não vi. Desculpa que eu não vi esse negócio de choque, não. Vamos escalar, subir. Aqui parece ser mais seguro. Vamos pular pra cá. Enrolamento pra ter que você jogar. Eu acho que é pra marcar a carreira e pular. Olha, o passarinho morreu ali. Já sabe que não vai dar certo. Isso. Carreira, e agora? Eu vou pular nesse. Eu acho que é mais jogo. Ih, quase não deu. Agora, olha, tem uma barrinha ali. Vamos subindo. Pela que tem uma escada do outro lado, né? Eu não sei. Ó, aqui é meio doido. O jogo quer que você pule ali no negócio, mas tem uma escada aqui também. Então, vamos na safadeza, né? Vamos, vamos. Quando a gente consegue, mais fácil. Vamos lá. Foi extremamente interessante. Recomendo. Mas quem tiver esse probleminha que eu tenho também... E pior que não é todo jogo que eu tenho isso, não. Porque, tipo, Bioshock e Zerios Bioshock não... Alguns FPS. Eu acho que eu já... Talvez eu já sei o problema. Quando ela corre, ela fica meio que virando assim. Talvez isso por muito tempo... Eu comece a ficar com essa sensação. Tá, eu subi aqui e agora? Eu não acredito. Eu vou ter que pular ali, é? Isso vai dar merda. É, tem uma portinha vermelha pra lá mesmo. E tem umas bolsas que você encontra. Acho que são três por fase. Elas estão meio escondidas. Então, você tem que encontrar, senão você... Não, eu acho que é mais pra bônus mesmo, alguma coisa assim. Porque não é obrigado, não. Então, vamos lá. Tô em algum canto. Vamos sim. Bote eu pular logo pra parte de ação. Porque aqui só ficar correndo é chato. A polícia viu a gente. Aconteceu uma parada aí que eu não vou falar, mas... Deu merda. Na dúvida, deu merda. Corre. Eu nem lembro pra onde é pra ir aqui. Aí é foda que você não tem muito tempo pra pensar. Eu tô tentando correr, né, rapaz? Tá, ô... Ô, pucarinha falando besteira aqui no meu ouvido. Se brincar, pode subir por aqui. Deixa eu ver. Oxe, bem melhor. Eu só subi pela escada normal. Tá, vamos embora. Camerazinha. Eu tenho que... Ó, elevador não vai funcionar. As coisas nunca funcionam no elevador, tá ligado? Sai. Licença. Que é assim. Beleza, eu tenho que subir em algum lugar. Alguma parte que eu não lembro. Ah, lembrei aqui. É aqui. Ó, os caras já estão ali pra me dar tiro. Eita, porra. Cai. Cai e fodeu. Corre, 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 corre. Corre que os caras estão vindo já. Os caras estão vindo sem nem onde eles estão, mas... Eles estão doidos pra me matar. Ó, ó, ó. Eu tô atirando em mim. Pera aí. Pera aí. Não tire em mim, não. Onde é que eu vou agora? Que porra é essa? Eita, caí. Caí não. Pera aí, que ainda não... Desce, louca. Corre que os caras estão atrando em mim. Eu não sei nem pra onde ir agora. E agora, 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 e agora. Ah, caralho. Será que essa porta abre? Não abre a porta. Será que o vidro abre? Não abre. Os caras vão chegar aqui e vão matar. Os caras estão tentando arrumar a porta. Tem que ser alguma coisa pra subir, ainda não percebeu o que é. Aqui. Ô, consegui, consegui. Ô, rapaz, ainda bem. Ó, ótimo. É aqui já. A vião nem quer a parada. Vamos lá. Sobe, 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 que os caras vão começar a atirar em mim. Bora. Isso é Facility Golden Eye, rapaz. A habilidade de Golden Eye. Bora que os caras... Que os caras não ligam, não. Os caras estão atirando em mim. Que é meu couro. Que é o corpo nu dessa chinesa. Corre, chinesa, que aqui... E agora, e agora? Ó, saída, saída. Vai pra lá. Cuidado que bala morre, minha filha. Tu morre por pra bala. Vai pra bala. Passa o rolamento aqui que você é uma pessoa boa. Agora se morre, vamos se morre. Tem até helicóptero... Ô, amigo. Aqui é muita coisa. Sai. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Agora fudeu, agora fudeu. Fudeu. Eu vou pra cima de você. Ah, não. Eu tenho que descer. Vamos lá. É que é a missão impossível. Eu sinto o filme, meu brother. Vamos embora. Opa. Calma. Não tem inimigo, não. Sou só uma chinesa, japonês ou asiática. Eu não sei nem o que essa menina é. Mas ela é danada. Corre. Olha a tira que só é porra. Os caras também têm uma mira péssima aqui, né? Opa. Rolamento, meu brother. Isso. Eita, caralho. Agora vamos foder. Isso. Olha o que o rolamento não salva, né? Vamos embora, vamos embora. E agora? Isso. Rapaz, eu vou confessar umas coisas. Os caras são muito rápidos, bicho. Porque eu não paro de correr. Os caras continuam me atirando. Atirando em mim. Eu tô ligado que tem um helicóptero agora, né? Mas... Calma, calma, calma. Vamos embora. Alizeia. Isso. É, eu não sei nem pra onde ir agora. Vamos escalar, né? Essa menina não perde fôlego, não. Oxe, eu já ia. Na primeira duas carreiras, eu já tava... Já tava fudido. Bem, enfim. É só a demonstração mesmo desse jogo. Mas eu acho que já deu pra entender mais ou menos a lógica aqui, né? Um jogo muito legal. Eu vou tentar jogar. Eu vou tentar ver alguma coisa pra consertar o meu problema. Não sei se sou só eu que tenho isso. Mas, por exemplo, agora eu ainda tô de boa. Mas daqui a pouco eu vou começar a ter problema. Então, fica meio um pouco mais difícil. Suba, minha filha. Se você morrer, você... Não é de aço. Bem, basicamente isso. Valeu, pessoal. Espero que vocês gostem desse jogo aí. Quem... Tava procurando um jogo meio loucão aqui. Pra você passar o tempo. É isso aí. Até o próximo vídeo e até mais. E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum... Dá o que, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo. Dessa vez com o Coss Pobre. Mas cadê meu Coss Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas, no site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se... O poder é de vocês!